Olha que absurdo que aconteceu no interior do estado. Uma mulher encomenda a morte do próprio marido para ficar com os bens. De acordo com as investigações, ela tentou se passar por vítima ao alegar um roubo sofrido pela família. Veja na reportagem de Luane Gomes. Um homem identificado como Sebastião Fernandes Moraes foi morto a facadas dentro da própria casa. Inicialmente, a esposa que relatou à polícia que a casa havia sido invadida acabou depois sendo acusada por homicídio qualificado responsabilizado pela morte do próprio marido. Logo após o crime, ela apresentou a versão aos policiais de que seis homens entraram na casa e durante a ação criminosa, supostamente um roubo, tiraram a vítima do marido dela utilizando uma faca que ficava escondida no guarda-roupas do casal. Local que apenas os dois tinham acesso e também apenas os dois tinham conhecimento de que ali havia uma faca guardada. Diante de diversas contradições por parte da mulher, a polícia desconfiou aí que poderia ser uma outra situação e acabou conduzindo outras pessoas para prestarem esclarecimento, familiares da família que relataram à polícia que o relacionamento dos dois era bastante conturbado e que a mulher já havia tentado matar o marido por outras diversas vezes. De acordo com as investigações, o crime foi motivado por conta de uma disputa pelos bens do casal. A mulher tentava aí há bastante tempo já ficar com os bens do marido e por isso todas as tentativas de matar o próprio esposo. Segundo o delegado responsável pelo caso, o trabalho para a elucidação dos fatos foi complicado por conta de todas as versões e a mulher apresentou aí uma versão cinematográfica para tentar se safar do crime, mas não deu certo e acabou sendo detida. Ela foi autuada em flagrante pelo crime de homicídio qualificado e encaminhada para audiência de custódia. O delegado representou pela conversão da prisão em flagrante da suspeita em prisão preventiva. Com imagens de Evaldo Santos, Luiz Vieira para o Cadeia Neles.